Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. E hoje galera, o negócio aqui é rapidinho, hein? Infusórios, né? Se você não quiser perder nada aí, já dá o seu joinha no vídeo, como é de costume, né galera? E depois eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo para dar uma força aqui para o nosso canal, tá certo? Se você não for inscrito, inscreva-se. Então assim, esse infusório galera, ele é feito para alevinos em fases iniciais, né? São alevinos aí, ovovivíparos, a gente diz que as fêmeas põem ovos, né? Eu acho que é isso. Ai, eu tenho uma memória péssima. Mas então, serve para qualquer tipo de alevinos, mas os ovovivíparos têm uma necessidade maior, né? Eu aconselho vocês galera, a utilizarem essa alimentação nos primeiros 30 dias, né? Porque eu acredito ser muito importante, tá? Um monte de barulho de motosserra agora, ninguém merece, mas vamos continuar, né? Eu acredito ser muito importante aí para a saúde nutricional dos peixes e ajuda aí a você não ter tantas perdas, né? Nos seus alevinos. Então assim, uso também a água verde, né? Que é o fitoplâncton, né? E tá aqui, ó, como fazer a água verde, você pode observar aí, se você quiser depois desse vídeo, você dá uma olhadinha aqui em cima, que eu deixei separadinha a receita da água verde. Uso também o infusório da casca da banana, né? Uso também o infusório da folha de alface, né? De ração também, dá para você fazer infusório de tudo quanto é coisa. E também uso o infusório do vaso de planta, depois eu vou mostrar para vocês. Nessa semana, nós vamos tocar a ideia sobre infusórios, né? E o último vai ser do vaso de planta. E dá muito certo, galera. Dá uma olhadinha nos meus alevinos aí e vejam como eles estão. Então aqui, ó, são infusórios do leite, né? É um litro de leite, aqui tem três litros, né? Mas você vai seguir essa proporção. Um litro de leite, um litro de leite não, um litro de água. Um litro de água fervida, sem cloro, ou água de TPA, né? E você vai pingar cinco gotinhas de leite desnatado. Não pode ser o leite integral, tem que ser o leite desnatado. Depois de vinte e quatro horas, né? Essa é a aparência que você vai ter aí, né? E você vai começar a observar alguns organismos aqui dentro. Isso sim já é os infusórios e você já pode, já são os infusórios, né? E você já pode oferecer aí para os seus peixes. Eu ofereço uma colher de sopa três vezes ao dia, né? A cada hora que eu vou fazer a dosagem lá para os meus alevidos, eu dou uma colher de sopa. E aí, quando vai acabando, isso aqui é importante, é interessante. Você pode deixar ela condicionada em qualquer lugar. Tanto que eu fui em cima da geladeira, né? O mais interessante é que quando vai acabando aqui, você repõe com água sem cloro ou de TPA e pinga as suas porções de gotas aí de leite e você sempre vai ter uma fonte de alimento segura para os seus alevinos em fases iniciais. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, né? Como eu já pedi no começo. Compartilha esse vídeo, dá uma força planilosa aqui. Se você não está ainda nas nossas outras redes sociais, que é o Facebook, que é o Instagram, que é o nosso grupo do Telegram, meu, vai aí na descrição do vídeo que além de uma receita básica de infusório, de vários tipos de infusório, os benefícios para a alimentação dos seus peixes e os benefícios para os seus peixes, você utilizar esse tipo de alimentação, vai estar aí na descrição. Vai ter uma matéria, um link de uma matéria bem legal aí. Vale a pena vocês olharem. E aí vocês entram lá no nosso Facebook e participem do nosso grupo do Telegram. Tá certo, galera? Espero que vocês estejam muito bem. Um abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Cuidem bem dos seus peixes. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.